A abertura foi na manhã do sábado no palco montado em frente ao centro de eventos. Diversas autoridades prestigiaram o ato e destacaram a importância da feira no cenário estadual e nacional. Fico muito feliz de estar na minha terra natal, Francisco Beltrão. É um grande evento que representa muito a nível de sudoeste e a nível de Paraná. Mostra a pujança e a força da nossa gente e a força que a região tem no cenário estadual. Após a cerimônia, os pavilhões foram abertos e os visitantes puderam conhecer os produtos e serviços dos cerca de 500 expositores presentes na feira. É um ponto de encontro das pessoas, da família, entretenimento, lazer, cultura. Tudo de bom a gente vê. Você é nosso convidado, venha para Francisco Beltrão, venha na 30ª Expo Bel, certamente vai ser muito bom. Para a edição deste ano, além de entradas gratuitas todas as noites, algumas novidades. Na área rural, a exposição de aves silvestres, uma inovação em feiras e show de cavalos lusitanos. Os animais de sela mais antigos do mundo deram show à parte. Outra novidade é a visitação nas obras de contenção às cheias. Os visitantes podem seguir até o mirante nos passeios gratuitos ou chegar até o ponto alto caminhando pelo caminho preparado pela organização. No mirante, dá para ter uma dimensão da grandiosidade do túnel, com o carro deixado no imboque para comparação. Nos dois primeiros dias de feira, a organização contabilizou 147.842 visitantes. No sábado, cerca de 58 mil pessoas acompanharam o show com os sertanejos Marcos e Beluti. Mas o recorde de público para um único dia foi na noite do domingo. De acordo com a comissão organizadora, cerca de 89 mil pessoas foram ao parque acompanhar o show dos Barões da Pisadinha. Nós estamos felizes, vamos ter uma grande feira. Esperamos 400 mil pessoas que passem aqui pelo parque nesse período, que vai até o dia 13 de março. E a decisão de ter feito nos deixa felizes.